Ô Márcio, cuida a carne pra não queimar lá, não fazer o vinho de caçador aqui pra comer carne queimada, eu ficava em caçador. Ah, nome do céu. O dono só fica ali, ó. Ó o patrão dando ordem. Não, não, eu... Quero ver, ô... O cara fica só no celular. Quero ver o Pix, quero ver o Pix na conta depois. Mas eu... Aí, pegazinho. O outro só fica amando. O amoroso, o amorosa. O princesa. As raivosas. Não, foi lá, é o bicho da goiá. O patrão. O patrão. O patrão. É, peso livre. Vai, gente, ação. Aí, ó, pega. Patinho, bicho. Patinho, bicho. Salve, salve, galera. Estamos chegando aqui em Videira, vamos ver aqui. Ó, tem um feito, caras. Facinho. Facinho aqui, tá, pai. Ó. Tá aí. Aqui tem, ó, aqui tem um feito lá, mas nem sei se você chega lá embaixo. Nossa. Nossa, tem um, porque é que lá no fundo também, Pia? Só no largar. Onde? Lá, ó, lá no fundo. Vamos ver se você chega. Ali tem um... Ah, Vi. Me põe esse peixe. Vamos ver se você chega no feitozinho ali. Chegar, chega, ué. Você vai... Você tem força já. Ih, vou ter que mexer nesse aqui, eu acho. Tá teado em cima dele. Nossa. Não, por isso que tá aí. Tem um polvo ali. É? Ó, bem em cima ali. Do tempo do... Tempo do polvo, hein? Perdido. Não, não vai sair aqui, Márcio. Ó, não tem onde... Vamos jogar só uma travinha aqui, pá. Não dá pra mim. Vamos jogar muito bem pra ele subir. Uhum. Vamos tentar ir por Ibiã. É por Ibiã o nome lá? É, Ibiã. Tentamos, né? Eu não sei. Pare aqui lá. Sim, né? Só estamos em passagem aqui, galera. Cara, olha o outro cupcake aqui embaixo também, ó. Lá, ó. Só parece o coloridinho dele. Nossa. É um enterrando. Tá bom. Mas o cupcake nessa garra aqui, não sei se você sabe, já. Eu acho que nem esse aqui não ia sair, eu acho. Não, não sei. Eu ia ter que mexer com as bolinhas. Tem dois. Tem uma aqui. Eu só vi aqui. Porque ela é muito pequenininha, essa garra, né? Não sei com quanto que é a trava aqui, galerinha. E ele tá chegando, mas não... Joguei sete. Quanto que tá na trava, será que uns quinze pila, doze? Doze, quinze, por aí. Nó, eu já joguei. Você já tem? É, é o... O nome é aqui. É o Pernambuco, mano. Nós temos o grande aqui, por quê? Ah, é o Pernambuco. Não ganha, não tinha? Cara, eu não... Nele tá indo bem, mano. Não sei se... Dá pra volta. Olha lá, homem. Opa, mexeu. Mexeu, mergueu aqui pra cima. Agora vem. Eu acho que é a trava, né? Foi em pé, Fernandinho. Foi em pé. Esse é o IPH. Foi em pé que vai pegar o bicho. Olha lá, homem. Desenterrou, pelo menos. Eu vou ter que ir lá pegar mais dinheiro. Era o meu último pio. Veio. Eu vou pausear, galerinha. Eu vou ter que ir lá buscar. Agora eu não vou deixar aqui. Eu achei que nem ia vir, né? Eu vou pausear aqui. Ah, eu vou correndo lá. Não vou pausear. Tá lá, ó. Deixei o carro lá. Fartou dinheiro. Ô, dragado. Deu um tchauzinho aí. Fartou dinheiro. Segura aqui esse pra mim, Duda. Firme o teu nove, hein? Ah, mamãe lá no outro carro. Deixei. Lucas aqui. Deixei o chaveirinho lá, galerinha. Quase caindo. Eu vou levar uma de um de moeda. Vai que sai. Vocês viram lá. Dá aqui o celular, Duda. Tchau. Dá tchau aí, vocês dois. Tá lá, Wals. Espera aí, Wals. Agora. Lá, Wals. Lá, pega. Lá, pega. Olha o carro lá. Ai, ai. Segura aí aqui pra mim, Bárcio. Ou pegar, tanto faz. Deixa que eu segure. Só que pega a moeda? Pega e segure ali, hein? Assim. Segure aí. Não pega a moeda. Segure aí, pega aí. Não. Vamos colocar dois fios. Segure aí, Bárcio. Isso. Torça, PH. Gravando não é fácil eu torcer. Nossa, agora não sei se vai vir. Vai pegar nas... Aham. Ah, vem, olha lá. Girou. E vem. Agora arrumou pelo menos. Aham. Me deu o dinheiro que eu perguntei, gente. Meu Deus do céu. Não, não dei nada, Duda. Tirei lá do fundo, ó. Tem um panda e aqui tem... Aqui tem nois cupcake e um marcego. Não, não me deixou de pé, Bárcio. Deixou de pé? Misericórdia. Ponta cabeça. Misericórdia amada. Vai lá, viu, Maduro? Vai no pé. Vai no pé. A história do marcego. Quer ver? Ó, ó. Ó, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Tô aqui, ó. Tá aqui, galera. Já vou lá pra... Não, entrou, Bárcio. Sim, agora você vai parar. Campos novos, campos novos. Vamos lá no Douglas incomodar ele lá. Incomodou. Tirar o sossego. Ih, ah. Ih, ah. Tá voando o morceguinho? Achei que ia vir fácil, pois que eu trouxe ele aqui. Tá passeando, tá passeando. Agora vê, agora vê. Agora pegou, agora deu encaixa, né? Não. O morceguinho tá passeando. Fernando, forma... O morcego tá passeando. Quer passear? Não vai vir, galera. Filma, o Fernando. Ih, acabou a fulha. Ó a tremedeira, ó a tremedinha, ó. Tá tremendo. Pausei ele. Vou ter que pausar, galera. Vou ter que... Olha lá. Ó o pano ali. Ó o nervoso, nervoso. Tremendo, tremendo. Vou colocar a cincão. Cincão aí, ó. Não tem... Eu troco mais lá. Mostra que tá tremendo. Cara, aqui não... Tô tremendo, tô tremendo, tô tremendo. Tentou. Eu tenho que tentar deitar ele de volta, pô. Deitar? Não, não vai vir, Pia. Agora não tem encaixe. Perdeu a trava, né? Bem provável. Perdeu a trava. Não, é por causa do encaixe, né? Aze. Essa garra é bem pequenininha. Mas traz ele lá de baixo, Pia. E tô levando ele lá de volta. Tô levando ele lá no buraco de volta. Volta a zero, sei lá. Pelo menos joga uma pelúcia em cima, né? Pegou. Então é nosso. Eita! É a última, homem. Vai morder o PH. Vai morder o PH. Isso aí, galera. Demorou, mas veio. Ó, valeu. Passa a bola de... Oxinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.